Fala pessoal, bom dia, faz vontade aí, vou mostrar para vocês um pouquinho na praia aqui ó, olha aqui ó, olha quem está atrás de mim ó, a praia de Garaparice, um pouquinho da praia, nós vamos passar na areia, nós vamos chegar um pouquinho perto para a gente ver aqui a praia um pouquinho, a da praia, aqui Garaparice da praia, ó, tem um que está descendo aqui ó, ali atrás, a Kombi está aqui, está atrás, estou descendo aqui para a gente ver um pouquinho, estou deitando, estou deitando, estou deitando a areia aqui ó, estou deitando a areia, olha só que lindo, olha aí gente, olha o que a gente vira aqui ó, Jesus é a melhor escolha, e aqui também ó, Jesus é o melhor caminho aqui ó, está vendo, olha como está escrito aqui ó, hoje eu quero paz, está vendo ó, olha que coisa linda aqui ó, vou mostrar para vocês ó, estou em frente a praia de Garaparice aqui ó, olha o pessoal aqui ó, brincando, olha que coisa linda, a natureza, é maravilhoso, aqui está ventando o vento, está vendo aí pessoal, e eu estou logo aqui atrás da câmera aqui ó, estou aqui logo atrás da câmera, olha só, olha só, ele está lá, é lindo demais gente ó, vou passar um pouquinho aqui, a gente, a gente, o pessoal está gravando, olá até criança tomando olá já, deixa o tipo informação aí, olha aí ó, deixa, deixa o like aí, olá até o politics aí, olá, Olha lá gente, olha aí, até o crédito está lá em uma frente.